E aí galerinha, boa tarde, é nóis, Ranieri de novo, como é que vão vocês? Eu vou ensinar pra vocês a fazer uma barra, ó, barra na galoneira. Aqui eu pus um guiazinho, ó, aparelhozinho, isso daqui é um imã, viu? Ó, isso daqui é um imã, gruda muito bem esse imã aqui, ó, ó, que não grudou, porque aqui não é metal, ó, tá vendo? Ó, como é que ele é duro, olha. Aí eu uso esse guia do lado de cá, ó, esse imã aqui, e esse guiazinho pititinho aqui, ó, tá vendo? Ó, você regula aqui, aqui no meu caso, pessoal, essa barra não cai costura, tá vendo, ó? Ela não pode cair costura, certo? Depois eu vou explicar pra você por que que ela não pode cair costura. Esse tecido é bem molinho, ó, e esse trabalho que eu faço ela não pode cair costura, mas uma barra bem feita é sempre caindo uma agulha aqui, tá? Mas não cai costura por causa do modelo. Ó, tá vendo? Acaba de assistir o vídeo aí pra você ver por que que não. Então, ó, aí como que eu regulo? Eu ponho aqui, ó, isso aqui tem uma curvinha aqui, tá vendo? Tem uma... tipo um buraquinho aqui no meio, ó, tá vendo? Que é de onde a gente vai enfiar a barra aqui pra passar ali na marca. Ó, isso aqui é muito bom, esse guia, esse aparelhinho aqui é muito bom. Ó, você coloca aqui, ó, o iminha pra não passar mais pra cá, né? Ficar o tanto que você desejar aqui. Aí o padrão você que vê, viu, gente? É o serviço seu aí que você vai fazer. O meu que é isso daqui, ó. Esse guia aqui fica bem melhor pra trabalhar, ó. Você dobra, enfia lá no buraquinho, ó. Faz a dobração certinho, tá vendo? Ó, vai lá no fim já. Pessoal, se você fazer uma barra legal, rápido, ó. Você dobra aqui o tanto que você vai passar lá, ó. Olha aqui pra você ver, tá vendo? Aí você pisa, ó. Põe o... Aqui por baixo, olha lá onde tá aí no guia, tá vendo, ó. Não tá dando pra você ver muito direitinho, mas dá um zoom aí que você consegue ver, tá vendo? Ó, esse negocinho aqui, ó. Essa parte aqui vai aqui embaixo e para, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá pra você ver, ó. Tá vendo? Dobra. Pessoal, você só segura, ó. Barra é rápido, tá vendo, ó. Olha que delícia, ó. Você regula lá o tanto que você tem que regular e mete o burraio. Tá vendo? Barra é fácil, tá vendo, ó. Finalzinho, deixa cair um pouquinho, levanta o pézinho e puxa. Ó. Essa barra não tem forro, ó. Tá vendo? Deixa um pedacinho. Eu deixo por causa do meu serviço, viu, gente? Presta bem atenção. Porque o seu, às vezes, igual camiseta, geralmente sempre faz quase caindo uma costura. Ou caindo ou quase caindo. Aí é gosto. Tá bom? Ó. Vou fazer mais um pra vocês verem. Esse aparelho aqui é bom demais. Eu nem gostava antes de fazer barra. Agora eu tô até gostando. Tá? Ó. Dobra lá. Ó. Na hora que você põe a mão aqui, ó, os dedos aqui puxam, ó. Já já dá meio que uma dobrada, tá vendo? Tá vendo? Você segura longe pra render mais, né? Ó. Ó. Aparelho de fazer a barra. Os aparelhinhos é simplesinho e barato. Isso não é muito caro, eu acho não, viu? Isso aqui já vem nessa máquina aqui, que eu comprei ela faz pouco tempo. E já mandaram esse guia aqui pra mim. Tá? Pessoal, precisar comprar a máquina aí, guia, é só falar comigo aí, viu? Vou falar dos meninos lá, dos Vinicius lá. Vinicius Frois. Beleza? Vou dar um abraço pro Vinicius aí. Esse aqui é pra dar uma qualidade na barra, viu? Esse serviço aqui é meio enjoadinho. Esse aqui é uns top cropped. Pra nós fazer uma barra, tá vendo? Ó. Tomar cuidado pra não acontecer isso aqui, viu, gente? Olha aqui pra vocês, ó. Ficou largo, tá vendo? Não pode, ó. Ficou feio. Tão vendo, né? Aqui o padrão, esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Padrãozinho, esse tecido que é bem fininho, viu, gente? Por isso que fica esse negocinho aqui no meio. Tá? Mas o padrão é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. E por cima fica bonitinho, ó. Tá vendo? Olha que barrinha bonitinha. Esse tecido é mole demais. Por isso que ele faz essa barriguinha aqui no meio. Mas que vai sumir tudo depois que tiver pronto. Tá? Esse aqui é um top crop de lastex. E agora, vou falar pra vocês por que que eu faço essa costura larga aqui. Barra larga. Com as agulhas abertas. Aí vem a mágica. Vamos chorar de pico aqui. Tá passando a passação de carro aqui. Ó. Ó, dobra o tanto, ó Dobra o tanto certo que você vai precisar, ó Tá vendo, gente, ó Aqui por que, gente, ó Que a barra é larga, ó Isso aqui vai ficar um frufruzinho aqui em cima Tá vendo? Vou fazer esse top cropped, ó Um top cropped Eu vou tirar uma foto, vou pôr pra vocês verem certinho Tá? Mas é isso daí, ó Aqui vai um elástico aqui no meio, ó Tá vendo? No meio dessa costura Dessa costura aqui vai um elástico A gente passamos um elástico aqui no meio, ó Tá vendo? Tá vendo? É isso aí Pessoal, quem não se inscreveu no canal Se inscreve aí, deixa o like Compartilha, viu? E se vocês quiserem depois eu vou ensinar vocês A fazer esse top cropped aqui, ó Esse aqui é de lastex Tá vendo? Dá um trabalho Mas é isso aí Fica com Deus Bom fim do bom Resta semana aí pra vocês Um abraço Valeu Tchau Tchau